É hora de Sandra Tese aqui no Feminíssima E nós temos hoje opções quentinhas É hora de vida ter frio maravilhoso, né? Eu amo Mas eu mesmo Gente, a Sandra também trouxe aquelas opções pro dia dos namorados Afinal, está chegando E mesmo que a gente esteja casada há anos Eu acho que tem que comemorar, não é, Sandra? A lembrança Manter acesa A chama, né? E assim, ó, então para os maridos Nós temos duas opções aqui maravilhosas Que podem também se transformar em uma Que é esse hobby aqui, incrível em soft Que está lindo, né, Sandra? Peraí, deixa eu fazer assim pra gente poder mostrar Olha que bonito, gente E olhem o que é o pijama O mesmo detalhe Aqui da gola Tem o dedo aqui E no punho E aqui na calça também, ó Na barra da calça É como se fosse uma barra italiana, né? A Sandra, quase E daí também não sobe, né? E assim, ó, gente São peças vendidas separadamente Então se você quiser comprar só o pijama, dá Só o hobby, dá Agora se o marido estiver merecendo, compra os dois E o chinelo E o chinelo também Que não está aqui Mas que é claro que tem na Sandra Tese Bom, aqui nós vamos ver as opções femininas E eu vou começar pelo meu preferido Ai, gente, eu estou apaixonada por isso aqui Sandra, o que é esse soft? O que é de fofinho? O que é de delicado? Olha aqui Que chave Olha aqui Essa combinação Tá maravilhosa, né? Tá linda E outra combinação também Que é no tom pink Mas eu acho Ai, que deve ser lindo também, né? Mas hoje tu disse que tu trouxe tudo nos tons de azul Tudo no tom de azul Será que tu pensou nisso? Ou tu trouxe por acaso? Não, eu trouxe sempre Por acaso, né? Aí o outro quentinho também Que também está um doce Que também é bolinha, né? Que eu disse, bolinha É a minha praia Mas assim, tu lembra, Sandra? Que eu tenho um desse teu Só que ao invés de ser bolinha Eram nuvenzinhas Exatamente assim Azul clarinho E ele está inteirinho, gente Olha, eu tenho ele há uns três anos E ele está sempre bom As minhas coisas que nem você diz As tuas coisas são para uma vida inteira, né? Sandra Olha que amor esse aqui, gente Ele é 100% algodão Não, e que bom esse algodão E tu viste? Olha aqui a gramatura do algodão Não, eu estava tocando Maravilhoso Porque quando tem algodão Que é muito fininho É Ele é tão transparente Que tu não consegue Ao invés de aquecer ele Qualidade, né, gente? Qualidade Qualidade faz toda a diferença E acabamento também, né? E aqui, ó Nós temos Este aqui também Que está uma graça Olha que amor Olha que bonitinho Ele é cheio de gatinhos, né? É um amor E os corações Gente, a Sandra trouxe também E eu trouxe os chinelinhos Porque ela tem os complementos Além desses chinelinhos Que são Que não são tão quentes Tem as botinhas Com o pelo dentro Semana passada As pantufinhas As pantufinhas E assim, ó, gente A mercaderia da Sandra É essa aqui Ela é de super bom gosto Além de uma super qualidade Afinal, são tantos anos Trabalhando com isso Que a Sandra Só traz o melhor Para a loja A loja da Sandra Tese Fica na Ramiro Barcelos Não Na galeria No Rio de Vento Que o endereço Da galeria Se a gente for pesquisar No Google Maps Dá na independência Mas a loja da Sandra É em frente a Ramiro Do lado da lotérica Do lado da lotérica Da frente da banca Da frente da banca Muito fácil de achar E a gente quer Você lá Do lado da lotérica Obrigado.